Boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que vocês estejam, sejam todos bem-vindos à casa mais animada do Brasil. Essa mesmo, a casa dos ozós do Brasil. E olha lá o que ele tá aprontando. Acende a luz aqui, Ana, acende a luz. Olha o que eles estão aprontando. Oba! Olha lá, olha lá, que lindo, gente. Olha lá, Vrana, hein? Olha um boi que ele tá fazendo com o outro boi aí, não sei o que que é. Não é boi, não, é aquele bicho, não sei como é que chama, quem é que chama. Segura aqui pra mim, Ana, deixa eu pôr o aparelho do vovô. Vovô, vamos colocar o aparelho, senão eu não consigo conversar, oiz. Nossa, oiz, oiz, olha, tá carregadinho. O bicho tá bravo, oi, Ana. Tá carregadíssimo. Acho que é um búfalo, né, não? Eu acho que ele tava machucando esse daqui, ó. Nossa! Você pegou ele. Vocês já tomaram banho, vó? Não, eu já. Ah, eu tô vendo mesmo, vocês tão com cara de banho tomado. Que belezinha! Eita! Opa! Eba! Eba! Agora sim, né, vô Neza? Fala aí. Vamos ver. Vamos ver, né? Já tá acertando. Agora já tá pegando no tranco, hein? Ô, vô! Como é que foi seu dia? Como o quê? Foi seu dia. Ah, foi bom. Amanhã a gente tem médico pra ir, você e a avó, tá? Ah, é onde? Amanhã é de manhã, ó. Você e a avó em Araraquara, viu? Pedro, o que é isso? Ó, Maria. A gente vai no pneumologista. Você que tá inventando esses negócios de médico, né? Não, não. Já faz tempo que tá marcado. Hã? Faz tempo que tá marcado. Faz tempo que tá marcado? Faz tempo. Tem em Araraquara? É. E médico do quê? Primeiramente, a gente vai no médico do pneumologista. E depois vai lá no médico do neurologista, vai. Tchou. Por quê? Cada uma. Hã? Mas o que você tem que me levar no médico? Não sei por quê. Eu vou. Não, não, não. Que esperança, rapaz. Olha. Eu vou. Sabe por quê? Por quê? Porque você já pagou esse médico. É, senão eu não ia, não. Vovô, quando eu te levo nos médicos, é pra cuidar de você, rapaz. Não, não, vem que não tem. Quando eu precisar do médico, eu te falo. Não, agora eu preciso do médico. É um chute de coisa. Não precisa, a gente tá aí, você pegar e mandar e a gente ir lá no médico. É uma coisa que não... Nossa, a mulher tá morrendo. Ah, você fica gastando dinheiro à toa, rapaz. Eu tenho que cuidar de você. Gastando vela com defunto ruim. Eu tenho que cuidar de você, vovô. Hã? Eu tenho que cuidar de você. Tem que cuidar de mim, o quê, rapaz? Ô, rapaz, é pro teu bem. Não, não é pro meu bem, isso aí é pro meu mal. Que pro seu mal, rapaz? Eu vou porque, olha, eu não sei por que que eu amo ainda. Não sei. Não sei. Você vai porque tem que... Ah, meu Deus, eu sei. Ó, amanhã a gente vai no médico do pulmão e no médico da cabeça também. Mas que médico da cabeça, o quê? Você vai andar atrás de ver isso, rapaz? É ver isso, isso aí que a gente tem? Você não falou que você não tá com a cabeça boa? Hã? Você falou que você não tá com a cabeça boa, não é? Você não tá com a cabeça boa, você falou. Isso aí já não faz tempo. Então a gente vai no médico da cabeça. É, vô, vô, ó. Isso aí é coisa de velho, rapaz, você não tem conserto. Mas tem que se cuidar, vô, vô. Ó, que seja a última vez, né? Não é, não vou. Você não me chama mais, porque outra vez você pode pagar um milhão pra mim lá naquele médico, que eu não vou. Então você já tá sabendo. Não fala assim. Eu vou lá porque você já pagou, porque você não ia. Vô, não fala assim. Então eu vou fazer assim. Eu vou, mas que seja a primeira e a última vez. Não é a primeira vez, não. Você tá me levando sempre com qualquer médico por aí e tá acabado. Vô, vô, não fala assim. Ah, não, não vem que não tem. Você já tá avisado. Vô, vô. Já tá avisado. Nunca mais, não tenta nada. É pra te ajudar. Nunca mais não, porque eu não vou. Mas é pra te ajudar. Eu vou porque você já acertou e tudo, não sei o quê. Você pagou os médicos adiantados e tudo, mas a próxima vez você vai ficar com o dinheiro jogado fora. Porque eu não vou, hein? Tô te avisando direitinho aqui pra não acontecer outra aqui. Rapaz, eu quero te avisar dele, pelo menos que você fica avisado. Oh, rapaz, que esperança. Que esperança. Onde que você viu uma coisa dessa? Onde que você viu uma coisa dessa? Ó, agora sim. Viu? Fala comigo aqui. Você não queria usar aparelho. O quê? Você lembra que você não queria usar aparelho? Você não queria usar aparelho. Não. Olha aqui, ó. Fala que é melhor pra você. Não, mas fala... Nunca mais vai tentar fazer uma coisa dessa. Ó. A doente que eu falo, ó, agora eu preciso... Olha aqui, ó. Você não queria usar aparelho. Será que eu vou precisar ir embora daqui agora? Não, me responde uma coisa, então. Me responde uma coisa. Me responde uma coisa. Me responde uma coisa. Responde o quê? Você? Você se sente bem com o aparelho? De audição? Tudo bem. Tudo bem. Então, quando eu tentei colocar aparelho, você brigou comigo. Amigo, hoje tá tudo bem. Você já tá avisado, tá acabado. Eu não vou avisar mais nenhuma vez. Então, me escuta. Tá bem avisado. Me escuta, que é pro teu bem. Toda vez você vai cair do burro, porque eu não vou. Me escuta, que é pro teu bem. Então, você já tem que parar de falar. Você já falou, você pediu um advogado, rapaz. Pelo amor de Deus. Ô, rapaz. Ô, brabinho. Tá parecendo um advogado? Peraí, vó. Peraí. Mas, Ju, isso é engraçado. Se cuida, você acha ruim. Se não cuida, acho que ninguém tá ligando. Vai entender. É, coitada. Ela esqueceu, meu Deus do céu. Ela esqueceu. Macaca 17. Ô, liacho. Viu? A Ana perguntou se ela pode vir morar aqui com você. A Ana. E aí? Ai, meu Deus do céu. Ah, porque você não vem? Eu venho. Ah, bom. Porque você não vem. Porque você não vem. Ela vem tozinha. Tazinha. Eu venho aí. E o bicho. A cobre mordeu ele. Escuta. Você vai posar hoje aqui em casa ou ali na sua mãe? Hein, Ana? Na mãe do Caio. Quê? Ou vou parar na cobre? Na verdade, a gente tá decidindo ainda. Porque amanhã tem médico, né? Amanhã tem médico. Então, tá decidindo ainda. Amanhã? É. A gente não sabe se vai ou se fica. Olha, Ana. Hein, vó? Olha lá. Ai, meu Deus. Foi pra mim. Ai, eu não entendi. Ana fala. Explica mais, amiga. A gente tá decidindo se vai ou se fica. Amanhã que você vai decidir? Não. Hoje. Ah, hoje? É porque amanhã tem médico, né? Então, esse que é o negócio. É. Você já dá pra voltar pra trás? Aí seria melhor ficar pra mim, né? Não, não. Ó, amanhã... Amanhã quem que vai levar vai ser a Natália. E a gente vai se encontrar lá. Eu já vou tá lá, já. Tá. Nós estamos combinados aí? Tamo. Tá bom. O que que foi que você falou? Ela sabe lá onde é que é tudo? Sabe, sabe. É o primeiro. Primeiro a gente vai no pneumologista e depois no neurologista. Que hora que é o médico lá? Às nove horas da manhã, você e a avó vai no pneumologista do pulmão. Às onze horas da manhã, você e a avó vai no neurologista da cabeça. Onze horas? É. Às nove é do pulmão. Às onze é da cabeça. Então, agora vem aqui. Hã? Eu não tenho nada no pulmão. O que que eu vou fazer lá? Avaliação. Hã? Vamos fazer uma avaliação no seu pulmão. Pronto. Às vezes você não tem nada, mas aquela tosse que você dá pode ser alguma questãozinha. Que tosse? Que você tem. Você tem uma tossezinha. É oito da radicina. É, ué. Tem que fazer uma avaliação. Meu Deus. Tem que se cuidar, vovó Anésio. Tem, ó. Sabe por que você tá bem? Viu? Sabe por que você tá bem? Porque você se cuidou. Fez cirurgia no coração. Então, você tá bem. Se não tivesse feito cirurgia no coração, não estaria bem. Se não tivesse ouvindo, tivesse surdo, estaria mal também. Então, vamos agradecer a Deus. Ó. E outra coisa. Esse monte de coisa que Deus vem fazendo na sua vida. Te dando um monte de presente. Te dando condição de teus cuidados especiais. E você não tá feliz? Tem que agradecer. E se ficou quieto? Eu tô falando sério. Olha, mas olha que coisa. Eu tô falando é sério. Ah, não. Você tem que agir mais, melhor. É. É pro seu bem, pô. Não, você ficou quieto. É pra te ajudar, oi. Ah, serva. Quer nem saber. Quer nem saber. Aí, ó. A avó com tosse aí, ó. A avó com tosse aí, ó. Tá vendo? Amanhã ela já vai fazer uma avaliação no pulmão dela. Bom, a gente vai para Araraquara. Tamo indo embora já. Você vai indo embora? Vamos embora. Seu supernão, né? Então, é a Natália que vai levar a nós? Amanhã de manhã. Muito bem. E a gente se encontra lá, viu? Eu vou estar em Araraquara te esperando lá já. Ela vai levar, ela vai estar te esperando lá. Tá bom? Você guardou minha traí e minha leite no tal bolso. É. A gente tá lá em casa. Tá lá em casa. Tá em casa. É. Lá em casa. Tanto do lado como do outro, que você vai estar lá. E a Natália tá aqui pra levar nós por qualquer coisa. Demorou qualquer coisinha. Vocês ligam um com o outro aqui pra se entender. Tá bom. Tá bom, vô. Beleza. Combinado. A gente tem que ser daqui acho que umas oito e dez. Por aí tá bom, né? Pode ser. Beleza. Combinado. Amanhã é um friozão que vai estar. Dia e o filho. A Ana vai levantar às seis amanhã pra trabalhar. Coitada. Tadinho. Vai trabalhar? Arrumou serviço, Ana? Não vou nem jantar isso, não vai? Não vai. Não, não tem janta e eu não vou fazer, não. Não quiser almoçar, janta não tem. Né? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilha. Eu agradeço cada um de vocês que fazem parte da nossa família. Isso é pra vocês verem, né? O quanto dificulta a vida do idoso, né? O deslocamento, ir no médico. O quanto eles são resistentes a receber esse tipo de ajuda. O quanto eles fazem de tudo. Fazem de tudo pra evitar, sabe? Qualquer coisa. Então, tudo isso a gente vai mostrando pra vocês e levando pra vocês também o quanto a gente tem que criar, né? Criar mentiras sem maldade, né? Que a gente fala aqui. Como é que é? As mentirinhas boas, né? Que a gente fala aqui, vó. Tem mentirinha? É mentirinha piedosa. Mentirinha piedosa. A gente tem que ficar criando várias delas pra tentar, sabe? Levar no médico, fazer comer. É um teatro, cara. É uma coisa bem de criança mesmo, sabe? Mas faz parte, cara. Faz parte. E que isso que eu tô passando aqui sirva de exemplo pra você ir na sua casa, no teu lar, nos nossos vídeos, que você consiga tirar o de bom. Ele não pode falar. Ele não pode falar. O que foi? O que foi? O que foi? Você não pode falar. Então, já vou parar de falar, então. Fim de Deus, pessoal. Abração.